começa agora antes e depois da lei os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça olá está começando mais um antes e depois da lei você vai conhecer os direitos e deveres do cidadão brasileiro os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida lavar passar cozinhar cuidar das crianças enfim deixar a casa em ordem essa é a rotina de milhões de empregados domésticos em todo o país são tarefas diárias que parecem simples mas que na verdade dão um trabalhão exigem força dedicação e cuidado fora do país contratar esse profissional completo é cada vez mais difícil e caro e aqui no brasil demorou para legislação garantir ao trabalhador doméstico os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador injustiça histórica marcada por humilhações e até agressões fátima trabalha na mesma casa em brasília há 27 anos onde ela toma conta de tudo e de todos na verdade ela se sente em casa mas no começo da profissão na década de 60 não foi bem assim foi a época que meu pai faleceu né minha mãe com aquela loucura tirou todo mundo colar e botou toda uma pascada dos outros para trabalhar aí foram e arrumar um serviço para mim lá para o lado da zona norte trabalhava com essa pessoa essa pessoa queria me pegar lá foi com muita luta que ele deu uma brecha eu peguei minha bolsa e ó que aquilo era uma coisa muito espantosa né o assédio sexual contra trabalhadoras domésticas talvez seja tão antigo quanto as próprias relações de trabalho mesmo assim para a antropóloga dora porto por muito tempo a sociedade se mostrou conivente com as atrocidades desse tipo a escrava doméstica era obrigada a manter relações sexuais forçadas com os seus patrões e os filhos desses ela não tinha horário de trabalho ela dormia ao lado da cama do senhorzinho da sinhazinha pra prestar qualquer tipo de necessidade em qualquer período do dia e da noite ela era um objeto da casa o trabalho doméstico foi negligenciado pela legislação brasileira durante muitos anos emprega no país cerca de 20 por cento da população feminina economicamente ativa a primeira legislação surgiu no Brasil em 1972 com a edição da lei 5.859 mas de acordo com o juiz do trabalho do Distrito Federal Francisco Frota essa primeira lei não foi eficaz quando surgiu uma legislação mais robusta mais encorpada em favor do trabalho doméstico mas ainda pífia trabalho doméstico ficou basicamente entregue a as baratas ou seja ninguém protegia cada patrão fazia o que queria não existia aposentadorias ligadas ao emprego doméstico os trabalhadores domésticos nasciam se criavam e morriam nas casas ou então viviam condenados ao desemprego enfim era um total desamparo o trabalhador doméstico ainda sofreu descaso por mais 20 anos foi só em 1988 que novos direitos apareceram apesar da figura do trabalhador doméstico ter sido excluída da Constituição Federal o texto mesmo que de forma indireta representou algumas mudanças o 13º salário as férias já vinha na lei 5.859 direitos que eram o aviso prévio direitos que eram dos trabalhadores urbanos e que eles também passaram a segurar os trabalhadores domésticos as férias que eram de 20 dias pela lei de 72 passaram a ser de 30 e também estenderam em 2006 a questão da estabilidade da gestante a partir da concepção até cinco meses após o parto que não havia muitas moças deixaram a vida em família no interior para buscar na cidade grande a oportunidade de estudar e para conquistar esse sonho trabalharam em casas de família um exemplo de história assim é o da ministra do superior tribunal do trabalho pela id miranda os meus horizontes sempre eles estiveram à frente daquele papel que eu exerço no momento é uma característica minha de ser otimista de acreditar no futuro de acreditar naquilo que eu possa conquistar pela id miranda nasceu no interior do goiás cresceu no campo sempre ajudando a mãe em casa uma moça do interior que queria mais muito mais o pai chegou a proibir a de ir à escola mas ela sozinha foi para a goiânia trabalhou em uma casa de família e estudou muito cursou direito e chegou ao topo da carreira de advogada trabalhista hoje é uma das seis mulheres que compõem a corte do tst em meio a 21 homens um exemplo de determinação se não é essa perspectiva do que eu acreditava que era possível conquistar certamente eu estaria lá na roça que não é nenhum demérito né eu valorizo muitas pessoas que estão lá na roça até hoje mas não teria conquistado novos horizontes foi uma experiência muito interessante porque também me colocou na frente de de luta pelos direitos dos trabalhadores domésticos estar no tribunal superior do trabalho percorrendo o caminho que eu percorri realmente é uma grande conquista nós precisamos acreditar a precisamos ser positivas e ir atrás do nosso sonho acreditar sempre o antes e depois da lei é um hiper programa assista também na tv justiça todas as segundas às nove e meia da noite e baixo o aplicativo pelo qr code com ele você tem acesso às entrevistas na íntegra leis abordadas no programa e também conteúdos interativos você está ouvindo o antes e depois da lei sobre a pec das domésticas depois do intervalo você vai saber os direitos que os empregados domésticos passaram a ter a partir da lei não perca voltamos já você está sempre conectado às redes sociais o STJ também direitos e deveres do cidadão brasileiro no facebook twitter youtube e soundcloud em todas as redes sociais o nosso endereço é STJ notícias superior tribunal de justiça o tribunal da cidadania eu sou cristiane meirelles e você está ouvindo o antes e depois da lei aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida a chamada pec das domésticas entrou em vigor em 2013 para corrigir décadas de desigualdade a nova legislação foi muito além das conquistas trabalhistas representou uma verdadeira mudança de hábito na relação patrão empregado e os trabalhadores domésticos passaram a ter direitos legítimos como os trabalhadores urbanos e rurais clotilde rocha patroa de luciene há mais de 20 anos e nunca deixou de pagar os direitos trabalhistas da empregada doméstica na época não tinha nem documentos fui eu que arrumei os documentos para ela é uma proteção principalmente para o empregado mas é uma proteção também para o patrão clotilde sempre pagou para luciene o 13º salário repouso semanal e férias mas até 2013 essa realidade era apenas da minoria dos 7 milhões de trabalhadores domésticos no brasil isso acontecia porque muitos patrões não assinavam a carteira de trabalho dos empregados e alguns assinavam mas com valor bem inferior ao mínimo estabelecido e além disso não pagavam o INSS outro problema era a falta de controle da jornada de trabalho com a aprovação da pec das domésticas pelo congresso nacional foram igualados os direitos trabalhistas dos empregados domésticos aos demais trabalhadores urbanos e rurais a jornada de trabalho diária passou a ser de oito horas e a semanal não pode passar de 44 horas agora luciene que trabalha para clotilde pode fazer até duas horas extras a remuneração desse período é 50 por cento superior ao valor da hora normal para ter esses direitos garantidos o presidente da ONG instituto doméstica legal marcio avelino faz um alerta é necessário ter a carteira assinada só tem direito trabalhista quem tem carteira assinada previdenciário a diarista pode ser até uma autônoma contribuinte mas sem carteira não há direito sem patrão não há empregado com a pec das domésticas nenhum profissional pode ser contratado com valor abaixo do salário mínimo que hoje é de setecentos e oitenta e oito reais o patrão deve pagar ainda doze por cento de nss e oito por cento de fgts somando tudo a empregada custa novecentos e quarenta e cinco reais mas tem também o décimo terceiro salário e férias remuneradas para ganhar mais que a empregada doméstica com carteira assinada uma profissional que atua como diarista precisa fazer no mínimo três faxinas por semana e contribuir para o nss luciene não abre mão das garantias dos direitos trabalhistas com a carteira assinada mas importante para ela a relação tem que ser boa também para a patroa aí eu falo para ela enquanto estiver dando certo a gente tá aqui eu cuidando dela cuidando de mim e assim a gente vai passando o antes e depois da lei é um hiper programa assista também na tv justiça todas as segundas às nove e meia da noite e baixe o aplicativo pelo qr code com ele você tem acesso às entrevistas na íntegra leis abordadas no programa e também conteúdos interativos você está ouvindo o antes e depois da lei sobre a pec das domésticas vamos para um breve intervalo mas voltamos já você está sempre conectado às redes sociais o STJ também direitos e deveres do cidadão brasileiro no facebook twitter youtube e soundcloud em todas as redes sociais o nosso endereço é STJ notícias superior tribunal de justiça o tribunal da cidadania eu sou cristiane meirelles e você está ouvindo o antes e depois da lei aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida igualdade a lei que garantiu direitos amplos ao trabalhador doméstico mudou vidas empregados todos resgataram a autoestima pela profissão e patrões tiveram que se ajustar a nova realidade quase dois anos depois que a lei que amplia os direitos trabalhistas dos empregados domésticos entrou em vigor a publicitária fernanda lima viu uma nova oportunidade de negócio e hoje tem uma empresa que oferece profissionais para a realização de trabalhos domésticos foi um modelo de negócio que foi uma oportunidade que a gente viu depois do surgimento da pec que foi um modelo que profissionalizou essa categoria e onde a gente achou uma oportunidade para melhorar esse serviço que a gente tem esse tipo de procura onde a pessoa fala olha assim não dá pra mim eu não tenho como ter um contador para cuidar da minha da minha funcionária doméstica eu não tenho como ter uma folha de ponto e eu quero uma um serviço que que seja feito pra mim a proposta de emenda à constituição conhecida como pec das domésticas mudou não só a vida de fernanda mas de empregados domésticos como emília soares que após 15 anos trabalhando em casas de família civil com todos os direitos garantidos e se sente respeitada como qualquer outro trabalhador sim sinto sim porque eu tenho o salário né ao vale transporte o fgts o ncs pago né então caso aconteça um acidente a gente tem como ser assegurado isso sim sinto como qualquer outra categoria em abril de 2013 quando a pec foi promulgada e passou a ser emenda constitucional 16 direitos trabalhistas foram garantidos para a categoria sete benefícios ainda esperam regulamentação como indenização em demissões sem justa causa conta no fgts salário em família adicional noturno auxílio creche seguro desemprego e seguro contra acidente de trabalho no dia 17 de março deste ano a câmara dos deputados concluiu a votação do projeto que garantiu que patrões continuem pagando 12 por cento de nss já o trabalhador vai pagar entre 8 e 11 por cento conforme a faixa salarial pelo texto recolhimento de 8 por cento do fgts que hoje é facultativo passará a ser obrigatório se o empregado for demitido sem justa causa o patrão vai ter que pagar uma multa de 40 por cento sobre o saldo da conta do fgts a proposta ainda vai passar pelo senado federal que pode ou não fazer alterações no texto para depois encaminhá-lo para a sanção da presidente dilma rousseff enquanto isso os benefícios regulamentados até hoje para as empregadas domésticas já são uma grande conquista como avalia a deputada federal do pt do rio de janeiro benedita da silva agora ela tem seguro desemprego ela tem o abono ela tem o auxílio e ela tem as garantias das horas extras o seu descanso semanal e isso é muito importante porque ela passa a ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores este foi o antes e depois da lei de hoje sobre a pec das domésticas participe do programa mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de conhecer o endereço é antes e depois da lei arroba stj.jus.br eu espero a sua sugestão não perca o antes e depois da lei todas as segundas às oito e meia da noite com reprises aos sábados e domingos às dez e quarenta da manhã e na tv justiça você assiste ao programa todas as segundas às nove e meia da noite com reprises de terça a sábado em horários alternativos e também na record news sábados e domingos às sete da noite o antes e depois da lei é uma produção do superior tribunal de justiça reportagem de elaine borges e tiago comidi trabalhos técnicos mauro sérgio e júlio césar coordenação de rádio e tv geovana cunha eu sou cristiane meirelles e agradeço a sua companhia semana que vem a gente está de volta até lá e aí